E fala galera, bem vindo a mais um vídeo galera, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês cara E no vídeo de hoje galera, tô trazendo mais um vídeo aqui cara e dessa vez eu tô aqui com É, comprei o passe de eleite aqui do TROIP RAP Cês tão vendo aí cara Outro passe mano Quarto passe, comprei esse, esse, esse e esse Né, e essa skin, essa skin muito top Muito massa, deixa eu ver Então mais esse aqui cara Então galera, tentamos junto cara Deixa muito, muito like Deixa muito, muito like mano, tamo junto E vamos pro gameplay Ah galera, e foi algo tipo inesperado, não sabia Se eu ia comprar, se ou não né Foi algo inesperado Então Deixa o like cara, por favor Deixa o like, fortalece Que eu tô agora com R$1,20 Porque eu fui Tipo uma farmácia galera Fazer uma recarga É Fazer uma recarga de Na Play Store E acaba dando certo né Fica de B galera Agora vai precisar de segunda Tinha que botar uma Aí eu resgatei esse aqui já Deixa eu resgatei Então galera Valeu Bora pra gameplay Ah galerinha, esse da gameplay já ia me esquecer Eu ganhei aqui cara O meu primeiro veículo Mano Que foi esse carro Massa Demais galera Olha só Meu Deus Cara Depois eu Eu acho que ainda nesse vídeo Eu vou fazer um gameplay com ele Que massa Olha Aquele pick Ó Então cara Volto já com a gameplay Com esse cara Galera Na farmácia Eu fui na farmácia Tinha uns valores lá né Pra tipo Trinta Dez Quinze Cinco Vinte e cinco Aí eu pedi de vinte e cinco Né cara E aí deu certo Aí Caitlin Acabou Ó É Só porque eu me atrasi um pouco É isso Que 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 vai 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 Ah Consegui pegar mais Feleu Ah, mano, sai do whatsapp, pô. Sai do whatsapp, playboy. Hum, o que é essa lugar aqui? Vai, cara. Vamos esperar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, mano. A galera aqui de volta realmente já chegou. Olha ele aí, cara. Tá chovendo agora aqui mesmo. Eita. Deixa eu ir embora daqui logo. Mas olha aí. Olha o carrão aí. Eita, ó. Vixe Maria doido. Olha esse carro. Carro bonito. Carro bonito demais. Esse carro é massa demais, ó. Carro de rap e de ricão, ó. Eita. 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 Vai explodir o caminhão. Eita. Vai explodir. Pode sair. Não tem como a gente levantar ele, não. Sai antes que tu morra, cara. Sabe, né? Vamos ver a GTA. Nossa! Que mentira! Bosta! Deixa eu passar pra vocês, cara. Vê que não. Aqui já era minha, porra. Ah, mano. Ó. Uhum. Eita. Parabéns aí, querido. Nossa. Que... Parabéns. Eita. 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 Ah, cara. Da onde é que esses caras tão conseguindo me atirar desse tanto? Atirando da porra. Meu Deus! Da onde? Tem que ser esse... Da mãe aqui. Olha! Da onde? Da onde? Deixa eu salvar aquele garfo. Vamos ver. Agora eu tô inspiradão. Agora eu tô inspiradão. Eita. Realmente é boa. A risca, né? De perto é... É mais ou menos. Subir um capão ali. Mas pra quem não sabe jogar direito com ele, aí é outra coisa. A gente vai perder porque... A maioria dos caras que a gente tá jogando é hack, eu acho. Sai de mim. Hum. Nem precisou. Uhum. 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 Agora eu vou ensinar uma coisa aqui que eu acho que vocês não sabem. Eu vou estar ensinando aqui. O que é que você vai fazer? Você vai jogar Fifa, hein? Como é que você vai jogar? Ah, bosta. Ah, bosta. Agora eu vou ensinar pra vocês. Primeiro vocês vão fazer o quê? Vocês vêm aqui, ó. Lógico, é um lugar bem escondidinho. Deixa as coisas aqui, ó. Daquele jeito. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu ver se tem algum lugar. Eu tô aqui. Vem aqui. Pegou a Scar. Vai lá de novo. Trocou. E... Pra ver. Pra ver. Queira. Tem como ir pra lá não. Vamos ver. Ah, mano. Não tem nem o lugar alto aqui. Vocês fazem isso naquele... Tipo, aquelas placas que tem... Aquelas placas... Que tem em outras cidades. Que... Como é que não morre, pô? Como é que não morre? Calma, pô. Entender como é que faz, né? Então vocês vão alugar aqui. Eu vou mostrar qualquer coisa. Vou mostrar uma live minha. Qualquer live minha que tiver essa merda... Oh, meu Deus, cara. Como é que esses caras tão rápido assim? Vai ter live mais tarde aí. Eu vou quando... Tenho lugar alto assim aí. Vou te ensinar como é que eles fazem. Bocapa. Mano, como é que essas... Merda não morre? Ah, não. Perdemos. Mas é mais ou menos daquele jeito lá. Live mais tarde, beleza? Então, galera. Esse foi o vídeo que eu... Com a... Com a... Com a... Comprei o passo do... Comprei o passo do Trap Rap. Então, galera. Valeu. Falou. Fuuu... Não. Fui, vá Não, 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 não. Vai vir mais tarde, hein?